A meditação é um empoderamento fenomenal para que você possa fazer tudo o que for necessário no mundo, seja o que for, é isso mesmo, e ainda permanecer intocado pelo processo das atividades que precisamos conduzir no mundo. Se você se sentar aqui, seu corpo está aqui, sua mente está lá, quem você é está um pouco distante. Isso é o fim do sofrimento, e isso é o estado meditativo. Namaskaram. Provavelmente, a segunda palavra mais repetida, com mais frequência, nestas últimas semanas, além de coronavírus, meditação, todos estão, de repente, pessoas que nunca tinham meditado em suas vidas, nem mesmo tinham considerado essa possibilidade, estão agora, de repente, falando sobre meditação, da necessidade de meditar, querendo meditar. Vamos examinar esta meditação, o que ela é. Em primeiro lugar, o que significa a palavra meditação? A palavra meditação, na língua inglesa, na verdade, não significa nada, no sentido de não dizer nada em específico. Quando alguém se senta, normalmente, com os olhos fechados, pressupõe-se que deve estar meditando. uma pessoa pode se sentar com os olhos fechados e fazer muitas coisas. Você pode fazer japa, tapa, dharana, dhyana, samadhi, shunya, samyama, ou você pode ter apenas dominado a arte de dormir em posturas verticais. Portanto, a palavra meditação, na língua inglesa, não especifica nada. Geralmente, nós pressupomos, ou geralmente, as pessoas pressupõem que meditação significa dhyana. Em Tamil Nadu, é dhyanam. Se você for mais ao norte, é dhyana. Se você for bem para o norte, é dhyan. Se você for ainda mais para cima, se torna chan. Se você for um pouco para o leste, ela se torna zen. A mesma coisa. Então, o que é essa dimensão que estamos tentando descrever com esta palavra, meditação? Uma coisa fundamental que precisamos entender é que você não pode fazer meditação, porque meditação é uma qualidade. Uma qualidade é a consequência de um determinado processo. Você pode iniciar um processo, você pode conduzir um processo. Você não pode conduzir uma qualidade. A qualidade é apenas uma consequência. É como se você quisesse flores no seu jardim. Você não se senta lá e faz meditação das flores? Você sabe o que aconteceu com o povo das flores? Se você quer flores no seu jardim, você não tem que pensar em flores. Você tem que pensar em solo, esterco, água, luz solar. Se você conduzir o processo desses ingredientes adequadamente, flor e fruto serão uma consequência. Mas, hoje em dia, o mundo se tornou tão orientado a só alcançar os objetivos. por serem tão orientados a só alcançar os objetivos, não se interessam pelo solo. Definitivamente não se interessam pelo esterco e todas as outras coisas, mas eles querem flores e frutos. Se você quer flores sem solo, esterco, água e luz solar, bem, você terá que se contentar com flores de plástico. As flores de plástico são muito maravilhosas para aqueles que pensam em utilidade. Elas te servem de muitas maneiras diferentes. Elas vêm com garantia de cinco anos. As flores são um incômodo. Se você mantém flores em casa, você tem que olhar para elas pelo menos cinco vezes ao dia o que está acontecendo. Elas estão florescendo ou não. Mas se você mantém flores de plástico na sua casa, cinco anos de garantia, ao contrário da sua vida, se você está vivo, há tanto o que fazer. Você até precisa se esquivar do vírus, vírus invisível, mas os mortos só precisam ser preservados. Então, essencialmente, a dimensão e o processo que você se refere como meditação são bastante orientados para a vida. Quando eu digo orientado para a vida, hoje em dia, basicamente, você é orientado para o material ou, no máximo, orientado para a mente, talvez orientado para a emoção ou para o corpo físico, que é material, novamente. Em grande parte, a vida se tornou assim. A ideia das pessoas sobre a vida é, se alguém diz, minha vida, você deve entender que elas estão falando sobre seu trabalho, estão falando sobre a condição econômica do país ou do mundo, sobre seu carro, talvez sobre seu cachorro, às vezes, sobre seus maridos ou esposas, pode ser qualquer coisa. Mas, a única coisa que é verdadeiramente vida é o que está pulsando neste, isto é vida. O resto são arranjos que nós fizemos na esperança de que esses arranjos nos permitam melhorar a nossa vida. Quer se trate de educação, carreira, relacionamentos, casamento, filhos, riqueza, o que for, todas essas coisas são buscadas apenas na esperança de que melhorem nossa vida. como você sabe, a maioria das pessoas, em vez de melhorar sua vida, em grande parte, fica emaranhado com esses acessórios. Os acessórios se tornaram maiores do que o processo da vida. Bem, eu acho que, de uma forma muito cruel, o vírus está trazendo o foco para a vida, de repente, você entende que sua casa cara se tornou uma prisão, seu carro caro é tão bom quanto o lixo porque você não pode dirigí-lo, pelo menos por algum tempo. e agora o mundo está numa situação em que não sabemos quanto tempo, quanto tempo levará antes de você voltar à estrada e dar algumas voltas no seu automóvel. Você não sabe. Então, agora, naturalmente, muitas pessoas estão perguntando no mundo todo, como meditar? O que eu devo fazer? Como eu disse, você não pode meditar, mas pode se tornar meditativo porque é uma qualidade? Se você cultivar seu corpo, sua mente, sua emoção e suas energias a um certo nível de maturidade, você será naturalmente meditativo durante 24 horas por dia. A meditação não representa o impedimento que, para ser meditativo, você tenha que fechar os olhos e se limitar a um lugar. A meditação é um empoderamento fenomenal para que você possa fazer tudo o que for necessário no mundo, seja o que for, é isso mesmo. Tudo o que for necessário na devida situação e ainda permanecer intocado pelo processo das atividades que precisamos conduzir no mundo. esse empoderamento ou sem esse empoderamento, um ser humano é, na verdade, deficiente porque porque se o que você tem que pensar, sentir, compreender e agir no mundo for lhe influenciar de uma forma tão grande, naturalmente você vai hesitar em fazer o que é necessário. naturalmente você evitará fazer coisas que precisam ser feitas. De certa forma, no momento em que você estiver em um estado no qual a sua própria atividade e a atividade do mundo ao seu redor e a atividade da sua mente e da sua emoção, quando estiver impactando você a cada momento de sua vida, então, de alguma forma, você vai se autolimitar porque naturalmente você gostaria de manter a escala da sua vida muito limitada pois a atividade, o pensamento, a emoção, o envolvimento com a vida podem causar uma enorme quantidade de sofrimento. Quando existe o medo de sofrer, consciente ou inconscientemente, você limitará a amplitude e as possibilidades de sua vida. Meditação significa apenas isto. Se tivermos que colocar de uma forma bem simples, se você se sentar aqui, o seu corpo está aqui, a sua mente está lá, quem você é? Está um pouco distante destas duas dimensões, a do corpo físico e a dos acúmulos mentais? Essas duas acumulações de corpo e mente, se surgir um pequeno espaço entre você e isso, isso é o fim do sofrimento e isso é o estado meditativo. Isha Kriya é um processo extremamente simples, mas uma poderosa ferramenta. Estes três ingredientes, sua respiração, seu pensamento e sua consciência. Na combinação certa, se você usá-los, sua habilidade de usar a mente e o corpo é tão aprimorada que você quase parece super-humano para outra pessoa. Mas, eu estou lhe dizendo que isso é ser humano, não se trata de ser super-humano, trata-se de perceber que ser humano é super. do sofrimento.